Música Fala aí galera, tudo firmeza? Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI Bom meus queridos, antes de começar a review aqui no nosso canal, quero fazer alguns agradecimentos e alguns comentários, beleza? Bom, primeiro eu quero agradecer o feedback monstruoso que vocês estão dando para mim, quanto em like, compartilhamento, comentários Então eu quero agradecer muito ao público que está vindo aqui no canal por indicação do SempreUpdate, Diolinox e todos os outros canais que estão me ajudando aí na divulgação Ok? Então eu quero agradecer muito ao pessoal que está vindo, comentando, dando like, mostrando para os amiguinhos e amiguinhas E eu estou gostando muito disso, então eu quero que vocês continuem nessa batalha, né? Porque vocês sabem, né? O YouTube não está muito colaborando para quem produz conteúdo, né? Então se vocês puderem, continua dando joinha, compartilhando, dando esse apoio para o canal Porque daí o YouTube entende que vocês querem que isso continue, tá ok? Então eu quero agradecer de coração o pessoal que anda fazendo esse trabalhinho aqui em conjunto, né? E aproveitando o gancho, já quero pedir, se você não é inscrito, está vindo aqui pela primeira vez Desce aí a barra de rolagem, vai ter um botãozão gigante vermelho É só clicar em inscrever-se Do lado dele vai ter um sininho É só clicar nele Daí você vai ter as notificações E toda vez que sair um vídeo aqui no canal Por cara do tem, você vai ser notificado Se o YouTube deixar Então, se puder também, sempre vai entrar aqui e conferir se está saindo vídeo Toda quinta-feira Estou tentando manter essa irregularidade Toda quinta vem um vídeo aqui no canal Novidades virão por aí Provavelmente vai vir uma sexta-feira com notícias, tá? Mas vamos aguardar E se você já é inscrito no canal Já deixa o joinha Joinha Vamos fortalecer Você sabe que o joinha ajuda aqui o cara do TIA A ter mais engajamento Todas essas paradinhas Beleza? E hoje o Nosso guardinha da rua E hoje eu vou fazer a review do Symbio S Isso, é um sistema operacional baseado no Debian com interface Cinnamon Então, prepara a pipoca, refrigerante Ou, suba, tanto faz Se acomoda aí na cadeira E bora lá pro vídeo da review Bom, meus queridos Estamos aqui na área de trabalho do Symbio S Tá certo? Então, pelo que eu consegui dar uma olhada Antes de estar fazendo essa review aqui É um sistema bastante simples Mas eu creio que é por causa Da reformulação que o desenvolvedor está fazendo Quero fazer algumas considerações Antes de começar aqui A reviewzinha pra vocês Tá? Bom, eu tentei Colocar o sistema aqui na VirtualBox Só que não deu certo Não ficava no fullscreen A tela ficava preta E não deu certo Então eu coloquei aqui no VMware Então continua a mesma coisa No triple-core Com 3 GB de memória RAM Só que aqui eu consegui colocar 1 GB de vídeo Enquanto lá no VirtualBox Eu só conseguia colocar 128 MB Tá certo? E outra coisa Nos dois virtualizadores Eu só consegui Eu tentei na verdade Não é que eu consegui Eu tentei instalar ele direto no HD Só que não ia Não sei Porque cargas d'águas O sistema não instalava Pelo menos aqui pra mim O sistema não instalava De jeito nenhum Então ele está rodando via live Via live CD Ou como você preferir Está pronunciando aí Tá? Então sem muita enrolação Vamos lá Então vamos começar aqui pela área de trabalho Como vocês podem ver Ele lembra bastante o macOS Isso Aquele sistema mais clean Mais bonitinho Tá? Vou mostrar aqui primeiro Qual kernel e qual cinnamon está usando Né? Vamos aqui Configuração do sistema Então Como vocês já podem ver Aqui ele demora um pouquinho Mas tirando essa demora Você pode ver que ele está um pouquinho mais Ele está um pouco fluido Para você ir live Vamos aqui Informações Do sistema Então ele está usando o Debian Né? Aqui a versão do Cinnamon Que é a 3.4 O kernel é o 4.12 Esse aqui é o processador Que eu estou usando Memória Como eu falei E aqui Só coloquei 3 GB Aí é só para eu poder estar subindo O sistema mesmo Ok? E aqui a placa de vídeo Que o Vermeer É... Jogou aqui para mim Tá bom? Outra coisa Aqui você tem o controle de som Né? Igualzinho O sistema do... Do Mint Né? Então Para quem está vendo do Mint Não tem muita diferença Né? Então você tem as mesmas... É... Os mesmos controles Só que com um tema um pouco mais branquinho Né? Como vocês podem ver aqui Que lembra O Mac OS Aqui a parte de rede A mesma coisa Né? Aqui eles só dão um pouco mais de... É... Eles limpam, né? Então Aqui pelo menos Se tiver uma rede sem fio Você consegue configurar por aqui também Tá? Aqui o Bluetooth Né? Então todo A parte de Bluetooth Você consegue controlar Por aqui Tá? E outro programinha Que eu achei bastante interessante É o Ndesk Particularmente Eu gosto muito dele Eu acho ele até melhor Que o TeamViewer Né? Para uso doméstico Para uso comercial É o O2500 Tá ok? Então aqui você consegue ter É... Uma conexão estável Você não precisa ficar fazendo gambiarras Tá? Se vocês quiserem Que eu faça Um videozinho de dica De como eu estou utilizando O Ndesk Deixa aí na barra de comentários Para eu saber Se vocês querem Que eu faça Um vídeo Ok? Então Eu já achei bacana Que veio já Um programa de acesso Remoto Então se você tiver Algum problema Então você já pode pedir ajuda Para alguém Sem precisar correr atrás É... Bom Aqui na área de trabalho Vocês estão vendo Que tem duas barras Né? Então a superior aqui Com o menu De aplicativos E os locais Aqui o calendário Né? E aqui onde você consegue Configurar a data e hora Muito parecido com o... Do mint Ou até do próprio Ubuntu Né? Então você tem Essa cara E aqui você tem Um aplicativo meteorológico Que é do O GNOME Tá ok? Que já já Eu vou estar mostrando Para vocês E aqui embaixo Tem outra barrinha Que é o botão Né? Que seria para minimizar Tudo que estiver aberto Né? Então eu vou abrir aqui Seria o meu computador Né? E aqui uma pasta pessoal Vou deixar aqui os dois abertos Né? Eu venho para cá Venho para cá Venho para cá Aí Então está aberto Você clicou aqui Ele fecha os dois E aqui as áreas de trabalho Né? Então você tem A primeira Onde eu estou A segunda A terceira A quarta Tá? Então você tem Bastante áreas Áreas de trabalho Para você estar Desenvolvendo o seu trabalho Ok? Nossa Que é até esquisito Mas tudo bem Ahm Indo aqui Vamos aproveitar O que seria o meu computador Então se você tiver Uma leitura de DVD CD Blu-ray E tanto faz Ele vai estar aparecendo aqui Como estou Numa máquina virtual Ele está simulando aqui Que eu tenha Um leitor de CD Não de DVD Né? Então Então aqui poderia estar O que você quiser Aqui estaria O seu HD Né? E aqui o sistema de arquivo Seria o barra Onde foi instalado O sistema E como no Ubuntu E tanto no Mint Aqui tem a A parte do Das pastas linkadas Né? Então aqui na pasta pessoal Tem sisteminha Bem Bem a cara do Mac OS Né? Então você consegue Acessar por aqui Ou pela barra lateral Né? E aqui Essa pasta pessoal Aqui é o que eu cliquei Antes Né? Que seria A... Seriam os meus documentos Quem está vindo Do Windows Né? Então Essa aqui é a parte Da área de trabalho Aqui é os locais Né? Onde você tem um atalho rápido Para a pasta pessoal Hora de trabalho Se você tiver uma rede Computador Então você tem tudo Aqui já na mão Beleza? Agora vamos para os aplicativos Que é aqui Que eu acho que Deu uma pecadinha no sistema Mas pode ser que ele melhore Tá ok? Aqui a gente já tem Você pode estar colocando Tanto no sistema Que a gente fala O Windows Né? Que é por categoria Ou você pode Estar clicando aqui E ele vira por Seria igual O Ubuntu Né? Que é aquela dash E tal Então Você tem aqui Então você vai rolando Aqui Então você tem todos Os programas De uma só vez Ou por categorias Aqui a gente tem Os programas Que o pessoal Do Symbio OS Deu uma aglutinada Né? Então ele vai abrir O terminal E vai gerar um script Para atualizar o sistema Né? Então seria aquela telinha Que a gente está acostumado Do Mint Ou do Ubuntu Eu não vou abrir aqui Porque ele dá um erro Né? Não sei por que Cargas d'água Ele dá um erro No sistema Né? Aqui para habilitar Os pacotes I386 Então se você tem Alguma aplicação Que precisa deles Você já tem aqui Você limpa o cache Né? Do apt-get Né? Que a gente usa Principalmente o terminal Para instalar as coisas Aqui você tem uns atalhos Para o terminal Né? Então se você quiser Dar uma estudada E aqui uma versão Sobre O Symbio OS One Né? Então aqui você pode estar vendo O nome da distro Né? Que é Symbio OS One O Debian Né? A base Que é o teste Que eu falei E aqui a versão Que está O Symbio OS E aqui o contato Dos mantedores Né? Então se vocês quiserem Podem entrar em contato Com eles Dando opinião E tudo mais Beleza? Agora Aqui em acessórios Você tem As mesmas coisas Que o Mint Né? Então Se você vem do Mint Você tem as mesmas coisas E Aqui tem algumas coisinhas Do Gnome Por exemplo Esse GTK Hash Né? Por exemplo Você baixou uma Easy E você quer ver Se a Hash bate Está tudo bonitinho Você pode estar Utilizando ele O Mapas Né? Do Gnome O Meteorológico Também é do Gnome O Pluma Que é um editor de texto Simples E o relógio Do Gnome Teclado virtual E um Notas Né? Que você quer deixar Na sua área de trabalho Não é muito nada Específico Assim Em jogos Eu achei legal Que ele já trouxe A Steam Né? Então Se você Gosta de jogar Já traz a Steam Aí Já tem Mais de Quase 3 mil jogos Só para Linux Né? Então Se você gosta De jogar Já tem a Steam Já dá para você Sair jogando Aqui em gráficos Ele traz o digitalizador Né? Então Se você tem uma scanner Já plugou E usou E aqui Eu acho que Eles meio que Duplicaram O O O programa Né? Por exemplo Esse visualizador De documentos Ele está aqui Também Em escritório Né? Então Na minha opinião Eu acho que Não precisaria Estar aqui O visualizador De imagens É o Ayer of Gnome Né? Então Está ele aqui Vamos por aqui Ele está na versão 3.26 Né? Aqui o outro Opa E tem Um visualizador De impressão Tá? Aqui a internet Ele tem o Ndesk O Steam O Telegram Ele já traz O Telegram Instalado Né? Se você tem uma conta Eu recomendo Está Utilizando o Telegram Né? Eu na minha opinião Acho até melhor Que o próprio WhatsApp Ele tem mais recursos E tudo mais E o Web Aqui Ele é baseado No Firefox Né? Então ele aqui Ele é bem estilizado Né? Então aqui É o Irof Gnome Que eu falei Né? Então ele é bem estilizado E tal Essa Essa barra aqui Ele é bem Ele é bem do Do Firefox Tá ok? Então aqui Tá No Windows E tal Então ele tem ainda Algumas coisas Em inglês Né? Tá aí O navegador Aí aqui Em escritório A gente Tem o Agenda Né? Que também é do Gnome Tá aqui Ela bonitinha Aqui Aí tem o Visualizador De De documentos Que é o Evince Né? Na sua última Versão Se eu não me engano Então tá aqui O Evince E o Visualizador De Vamos lá De impressão De novo Ele tá aqui Em gráficos E tá aqui Em escritório Eu acho isso Meio redundante Se colocar em dois lugares Então Opinião minha E eu acho que eles Poderiam estar colocando Aqui um Pacote Office Né? O LibreOffice Por exemplo Que não teria problema Ou O WPS Tanto faz A A Pacote que eles Estariam aqui Então eu acho que faltou Em vez dessa Dubicidade De De programas Né? Em dois lugares Ao mesmo tempo Não vejo necessidade Eles poderiam estar colocando Aqui o pacote Office Pra ficar um pouquinho Mais completo Né? Aqui um outro Não tem nada Né? Desenvolvimento Idem Multimídia Tem o Tease O Braseiro Um gravadorzinho De som básico Um reprodutor de mídia E um reprodutor de música Básico Né? Então Abri aqui O Produtor de música Se ele não falhar Então tá aqui O ADJ Né? Então ele tem essa Essa carinha aqui E o reprodutor de vídeo Vamos lá Que é esse aqui Que você também pode Estar colocando aqui Com uma URL Você pode estar assistindo Via streaming Eu No meu Se eu fosse Desenvolvador Eu colocaria o VLC Pra essas duas finalidades Mas Tá aí Pra quem precisar Em preferências Você já tem Ele é meio Restilizado Né? Pra Em cima do Ambiente do Cinnamon Então as mesmas Coisas que tem lá No Cinnamon Você tem aqui Só tem essa Por exemplo Você é instalado O Flash Né? E mais algumas Coisinhas Que vem do Gnome Né? Ou Que o Desenvolvedor Colocou Então Aqui ele também Tem o software Update Tem o negócio De temas E tal E administração Ele colocou O Blanchbit Que é tipo Um Ccleaner Pra Linux Né? Pra você lembrar Cache Essas coisas Ele colocou O Synapt Colocou Geparted Configuração Do LiteDM Ele colocou Algumas coisinhas É Pra quem quer Dar uma mexida No sistema Né? Então por exemplo Tem o Remaster GTK Você precisa reparar A inicialização Do seu Linux Né? Então você pode usar Ele como uma live Né? Então se você tem O Deu uma compida Se você instalou O Windows Junto com o Linux E deu Uma compida Você pode estar Utilizando ele Tem o recuperador De Grub Né? E tem aqui Toda a parte De gerência Né? Então essa É o Symbio S Na cara dele Tá ok? E agora eu vou dar Minhas considerações Finais do vídeo Bom meus queridos Espero que tenham gostado Da review Minhas considerações finais Eu achei o Symbio S Bastante bonito Né? Achei que o criador Acertou Né? No tema Né? Então ele ficou Bastante clean Bastante agradável Pra quem Nunca teve um contato Com O O Linux Né? Então eu acho que Isso vai agradar bastante E quem tá vindo do Do Mac OS Eu acho que também vai E tá gostando Do tema Ah Pontos positivos Ele é Já vem com drivers Pelo que eu tava lendo É Da NVIDIA Da AMD Né? Já vem pré-instalado É Seria Como eu expliquei Eu fiz numa VirtualBox Né? VirtualBox não Uma Vermeware Então eu não consegui testar Muito a fundo Porque começou a dar Muito problema Né? Mas se você tiver Um computadorzinho Aí Se ele tiver algum Meio Testando ele Disponível Aí pra teste físico Eu recomendo que você Tá testando Vendo como é que ele é Né? Meus pontos negativos Né? Que eu vi Da distribuição Duplicidade de De programas Né? Como vocês viram ali É O visualizador De documento E o visualizador De impressão Tanto na parte gráfica Quanto na parte De escritório Na parte de escritório Não tem o pacote Office Espero que o desenvolvedor Coloque Pelo menos o LibreOffice Né? Pra deixar ele Mais completo Poderia estar Colocando Um Skype Né? Pra fazer a comunicação Né? Ou qualquer outro Dessa Discord Um Discord Ou Tanto faz Podia colocar Também Além do Do navegador Que é baseado No No Firefox Também podia Pôr o Firefox Podia colocar O Chrome Né? Que é o Chrome de código Aberto O que mais? Pra instalação Eu acho que ele demora Um pouco Né? Eu acho que ele poderia Dar uma melhorada No script De instalação Porque quando eu tentei Aqui na VirtualBox Não ficou muito legal Teve várias vezes Que ficou lento Travou Então eu não sei Se é por causa Do programa De remasterização Do Debian Tá certo? Mas é isso Meus queridos Eu acho que Pra teste Ou se você tem Uma máquina parada Você pode estar Testando o Symbio S O link Pra estar baixando ele E de uma matéria Bem bacana Que eu achei No Sempre Update Tá aqui na descrição Tá ok? Se vocês ainda Não conhecem Eu tenho um site De tecnologia Que chama Tecnotec Também vai estar Aqui na descrição Beleza? Então se gostou do vídeo Dá aquele joinha Se inscreve no canal Espalha pra todo mundo Nas suas redes sociais WhatsApp, Telegram Uff Espero vocês Até uma próxima Aquele abraço E tchau